Glória a Deus, glória a Jesus, queridos e amados irmãos, aqui estamos mais uma vez Pastor Rivair falando com vocês, nós estamos no propósito do Salmo 91 Esta campanha do clamor da noite, já agradecendo a Deus por tudo que Ele fez neste dia de hoje e vai continuar fazendo em nossas vidas Eu sei que hoje para muitos foi um dia de muitas batalhas, de guerras, desafios Mas o Senhor não te abandonou em nenhuma delas e jamais vai te abandonar Neste momento de oração, eu estou sentindo a graça de Deus E Deus falou fortemente ao meu coração para apresentar a vida de vocês mais uma vez Nas mãos do Todo Poderoso Queridos irmãos, a luta vai passar, a prova vai passar, todos os levantes do inimigo vai passar E o nome do nosso Deus, Ele vai ser glorificado Desperta a sua fé, desperta a sua fé porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos E você já sabe que a última palavra que ainda não é o homem, é Deus E eu já posso contemplar a mão de Deus atuando, a mão de Deus fazendo, a mão de Deus agindo, a mão de Deus prosperando Na sua vida e na vida da sua querida e amada família Eu gosto muito daquele versículo de Nemias, quando ele recebe a notícia em que o seu povo, a sua terra está em uma grande decadência Nemias já não tinha mais, como podemos dizer, vínculo com aquele povo Já Nemias, ele saiu da sua cidade já praticamente pequeno Então ele não tinha muitas lembranças, mas quando alguém chega apresentando para ele e dizendo Nemias, a situação está assim, assim, assim Nesta hora Nemias, ele começa a sentir a dor daquele povo Nemias começa a sentir, ele começa a sentir a dor daquele povo Aonde ele coloca os seus joelhos no chão E começa a orar e genjuar Pedindo para que Deus abrisse as portas para ele E ir até a cidade de Jerusalém E reconstruir os muros que haviam sido derrubados Entenda, meu querido irmão Para tudo ter um propósito Nemias, ele poderia olhar e dizer Não, já não tenho mais nada com aquele povo Já não tenho mais nada com aquela nação Mas não foi bem assim que Nemias, ele se comportou Ele dobrou joelhos Ele orou Ele genjuou Ele intercedeu Ele buscou Ele falou com Deus E olha o que Deus fez, meus irmãos Olha o que Deus fez Deus abriu as portas E além de tudo isso O povo quando se levantou Para tentar abater a fé daquele povo A Bíblia Sagrada diz que é nesta hora Nemias toma a palavra dizendo Deus nos fará prosperar No meio desta grande batalha Deus vai te fazer prosperar no meio Deste grande desafio Que você está enfrentando Desperta a sua fé Levante a sua cabeça E vamos, meu querido irmão Rumo às grandes conquistas Porque só tem um que pode Fortalecer a sua vida E transformar a situação Que você está vivendo O nome dele é Jesus Jesus te levantou Para ser o intercessor Jesus te levantou Ei, meu irmão, minha irmã Para interceder por vidas Por amigos Por conhecidos Eu sei que tem muitas pessoas Que estão necessitando De um milagre das mãos de Deus Estão necessitando Pastor, eu estou aflito Estou doente Mas você sabia que Através da sua intercessão Deus pode restaurar a vida de alguém E além de tudo isso Deus vai trazer a bênção Para a sua vida E para a vida Da sua querida e amada família Hoje é terça-feira Um dia muito mais Do que especial Deus já começou A mover as mãos dele Para trazer o milagre Para a sua casa Para o seu lar É uma terça-feira De muitas bênçãos É uma terça-feira De muitas conquistas É uma terça-feira Onde eu já estou vendo O braço forte Do meu Deus Atuando E decretando A grande vitória Para a sua vida Vamos falar com Deus Neste momento de oração Eu gostaria que você compartilhasse Enviasse Para o maior número de pessoas Que você possa enviar A oração do livramento de Deus Do Salmo 91 A oração daqueles Que habitam no esconderijo Do Altíssimo Traz a sua família Para o esconderijo Traz a sua casa Para o esconderijo Você vai ver Meu irmão Que mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você não será atingido Só tem um que pode Contornar esta situação O nome dele É Jesus de Nazaré Vamos falar com Deus Neste momento de oração Vamos apresentar a sua vida Nas mãos do nosso Deus Maravilhoso Eterno Soberano Deus Eu me coloco agora Na tua presença Meu Pai Para aclamar Meu Deus Estamos com milhares E milhares de vidas Que estão orando Juntamente comigo Meu Pai Meu Deus É hoje o dia Senhor Em que o Senhor Está preparando A nossa fé O nosso coração Meu Pai Para alcançar Uma grande bênção Para alcançar Uma grande vitória Meu Pai Meu Deus A tua palavra É que nos ensina Senhor Clamas a mim E responder-te Em Meu Deus Eu já estou vendo Pelos olhos da fé As mãos do Senhor Atuando As mãos do Senhor Trazendo Respostas Meu Pai E milagres Para os teus servos Que estão orando Meu Deus Mais um dia Meu Pai O Senhor Preparou Para nós orar Mais um dia O Senhor Preparou Para nós Clamarmos A ti Meu Pai Meu Deus Aprendemos Com a tua palavra Quando diz Elevo Os meus olhos Para os montes De onde virá O meu socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Meu Deus Atende Meu Pai A oração Daqueles que estão Em grandes aflições Meu Pai Vivendo Meu Deus Dentro de um calabouço Estão Senhor Aprisionado Pelo inimigo Meu Pai O inimigo Tem feito De tudo Para destruir A alegria Desta mulher Para destruir A alegria Deste homem Mas agora Neste momento Meu Pai Em que eu me coloco Na tua presença Eu já estou vendo O inimigo Caindo por terra Eu já estou vendo Meu Pai Meu Deus Esse espírito Maligno Sendo removido E sendo retirado Senhor Atua Meu Pai Atua Meu Deus Agora Dentro desta casa Senhor Meu Deus Dentro deste hospital No leito Meu Pai Que esta pessoa Está Neste momento Meu Pai Aflita Desesperada Angustiada Meu Pai Meu Deus O inimigo Tem soprado No ouvido Desta mulher Que não tem mais O que fazer Mas agora Neste momento De oração Eu já estou vendo Meu Pai A tuas mãos Poderosas Atuando A tuas mãos Poderosas Agindo Meu Pai A tuas mãos Poderosas Trazendo uma grande Mudança Meu Pai Neste cativeiro Que esta pessoa Está vivendo Meu Pai Meu Deus Ela já informou O Senhor Que prefere morrer Do que viver Tão difícil Que esta vida Desta pessoa Meu Pai É uma angústia Que não tem fim É uma solidão Que não tem fim Mas agora Neste momento Meu Pai Meu Deus Eu estou aqui Senhor Clamando Intercedendo Buscando Meu Pai A tua face Porque eu já posso Contemplar O Deus De Jacó O Deus Meu Pai Que faz coisas Grandes Acontecer Acontecer Da noite Para o dia Entrando Nesta grande Batalha Entra Meu Deus Nesta batalha Que esta mulher Está enfrentando Entra Meu Deus Nesta batalha Que este homem Está enfrentando Meu Pai Meu Deus Ela grita De dia De dia E de noite Pedindo Socorro Do Senhor Não tem outro Meu Deus Que possa fazer É somente O Senhor Que faz É o Senhor Que cura É o Senhor Que liberta É o Senhor Que transforma Meu Pai Meu Deus A tua palavra Ela é verdadeira Quando diz Meu Pai Chegai-vos a minha E eu também Chegarei a vós Que coisa linda Meu Pai É ver o Senhor Neste momento Meu Deus Cuidando De tudo Meu Pai Cuidando Da saúde Do teu servo Da tua serva Cuidando Desta família Cuidando Deste homem Cuidando Desta mulher Que está Desesperada Meu Pai Meu Deus Ela tem chorado Ela tem gritado Pelo teu socorro Meu Pai É de dia E de noite Meu Deus Ela tem feito A parte dela Ela tem buscado Ao Senhor Enquanto se pode achar Porque ela entendeu Meu Pai Que a última palavra Não vem do homem A última palavra Meu Pai Ela vem do Senhor Meu Deus Faz um milagre Agora Senhor Faz um milagre Meu Deus Na vida De milhares E milhares De vidas Que estão neste momento Meu Pai Sem saber Do que fazer Da sua vida Estão em lágrimas Meu Pai Meu Deus Eu aqui estou Senhor Clamando Pedindo Invocando O seu nome Meu Pai Porque eu já posso Contemplar As tuas maravilhas Acontecendo Honra Meu Deus Agora Senhor Os teus servos Que estão neste momento Meu Pai De joelhos dobrados Meu Deus Finalizando Mais um dia Meu Deus Tem muito Para agradecer Senhor E pouco Para pedir Meu Deus Estamos vendo A tuas mãos Atuando Meu Pai Estamos vendo A tuas mãos Libertando vidas Estamos vendo Meu Pai A tuas mãos Tirando Os empercílios Malignos E diabólicos Que ela está Ela está orando Juntamente Comigo Ela está Clamando Porque ela Sabe Meu Deus Que a última Palavra Quem dá Não é o homem É o Senhor Tu és o Deus Que fez os céus E a terra Peleja mesmo Meu Pai Meu Deus Peleja pelos sonhos Do teu servo Da tua serva Meu Pai Que está neste momento Clamando Meu Deus Apresentando Meu Deus Esta criança Senhor Que está hospitalizada Desenganada Pelos médicos Mas não foi Desenganada Pelo Senhor Trabalha Meu Deus Agora De uma forma Especial Meu Pai Nós ouviremos Testemunhos Os nossos olhos Contemplará Meu Pai As tuas maravilhas Acontecendo Em todas as áreas Meu Pai Da vida deste homem Da vida Desta mulher Entra Meu Pai Neste hospital Entra Meu Deus Neste manicone Senhor Entra Meu Deus Agora Traz o alívio Senhor Para a dor Que esta pessoa Está tendo Traz o alívio Meu Pai Para a vida Deste homem Para a vida Desta mulher Meu Deus É lindo Contemplar A tuas mãos Pelejando É lindo Contemplar Meu Pai A tuas mãos Operando Meu Deus Que coisa tremenda É ver o teu povo Meu Pai Neste propósito Enviando os pedidos De oração Olha aí Meu Deus Quantas pessoas Mandando seus pedidos Meu Pai Quantas pessoas Enviando Meu Deus Neste momento Meu Pai Com a voz Embargada Pelas lágrimas Estão orando Estão clamando Estão pedindo Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus Que não fale Ó Deus Que quando chega O Senhor Chega Para decidir Ó meu Pai Venha fazer Senhor Coisas tremendas Meu Pai Acontecer Na vida Deste povo Meu Deus Que está na fé Este povo Meu Deus Que está Senhor Neste momento Meu Pai Levantando Um clamor Apresentando Ao Senhor Meu Deus Eles não suportam Mais viver A vida Que está Vivendo Tenha misericórdia Meu Pai Misericórdia Desta vida Misericórdia Deste homem Misericórdia Desta jovem Meu Pai Meu Deus Este jovem Que está Prisionado Meu Pai No vício Meu Deus O Senhor É Deus Para libertar Agora Meu Deus Este jovem Que se abateu Na fé Meu Pai Meu Deus Está sofrendo Senhor Neste momento Meu Pai Eu já posso Contemplar A Tuas mãos Poderosas Entrando Meu Pai Arrancando Senhor Agora Meu Deus Este laço Do inimigo Que foi enviado Meu Pai Para acabar Com a alegria Desta pessoa Eu te repreendo Agora Espírito De morte Eu te repreendo Agora Espírito Da solidão Eu te repreendo Agora Espírito Da angústia Eu te repreendo Agora Espírito Do mal Que foi Enviado Para tirar A paz Desta pessoa Meu Deus Responde A nossa oração Responde O nosso clamor Responde Meu Pai O clamor De milhares E milhares De vidas De vidas Meu Pai Que estão No mesmo Propósito Comigo Invocando Teu nome Meu Pai Porque já Sabe Meu Deus Que Tu és O Deus Que quando Vem Para fazer Homem Nenhum Pode impedir Joga Por terra Meu Pai Meu Deus Esses pensamentos Contrário Esses demônios Que tem falado Na mente No coração Desta mulher Eu Te repreendo Agora Espírito De morte Eu Te repreendo Agora Espírito Da solidão Eu Te repreendo Agora Espírito Do mal Meu Deus Coloca Tuas mãos Senhor Agora Atende Meu Deus A nossa oração Atende Meu Deus O nosso clamor Atende Meu Deus Agora É o clamor Desta mulher É o clamor Deste homem Meu Pai Meu Deus Que necessita Muito De uma Resposta Do Senhor Ó Meu Pai Livra Do mal Senhor Livra Meu Deus Dos levantes Do inimigo Meu Pai Agora Livra Meu Deus Agora Dos levantes De Satanás Meu Pai Que tem vindo Meu Deus Com fúria Meu Pai Contra esta casa Contra este homem Meu Pai Esta criança Meu Deus Que os demônios Têm oprimido 24 horas Por dia Meu Pai Meu Deus Que coisa Terrível Meu Pai Ela não tem Paz Para dormir Tem trocada A noite Pelo dia Meu Pai Mas agora Neste momento De oração Senhor Em um só propósito Meu Deus Meu Deus Estão levantando Estão levantando Este clamor Juntamente Comigo Meu Pai Porque ela Já sabe Senhor Ela sabe Meu Pai Que o Senhor Não perde A batalha O Senhor O Senhor O Senhor Não perde A guerra O Senhor Não perde O desafio Meu Pai Meu Deus Todas as batalhas Que o Senhor Entra O Senhor Entra Para vencer Liberta Meu Deus Esta pessoa Que o diabo Meu Pai Tem massacrado No vício Meu Pai No engano Espírito Da cegueira Espírito Maligno Sai daí Agora Cai por terra Satanás Todo mal Meu Pai Que foi Enviado Para atormentar A vida Desta pessoa O Senhor É poderoso Para tirar O Senhor É poderoso Meu Pai Para secar As lágrimas Do que chora O Senhor É poderoso Meu Pai Para fazer Meu Deus Agora O grande Milagre Acontecer O Senhor É poderoso Meu Pai Para jogar Por terra Senhor Meu Deus Esta artimanha Maligna E maléfica Meu Pai Que o inimigo Tem colocado Meu Pai Meu Deus Todos os dias O inimigo Tem atormentado A mente Desta mulher A mente Deste homem Todos os dias Meu Pai O inimigo Tenha atormentado O Senhor O coração Desta pessoa Mas agora Neste momento Em que nós Estamos orando É neste momento Meu Pai Que nós estamos Apresentando O Senhor As nossas vidas Ao Senhor Entra Meu Pai Agora Entra Meu Deus Agora Liberta Meu Deus Agora Transforma Meu Deus Agora Essas vidas Meu Pai Que estão Em grandes aflições Meu Pai Meu Deus Que peleja Travada Que esta mulher Está enfrentando Meu Pai Meu Deus A Tua palavra É fiel E verdadeira Quando diz Meu Pai Nesta peleja Não tereis Não tereis Que pelejar Meu Deus Atende Senhor A nossa oração Que nós Estamos fazendo Neste momento Meu Pai Em que nós Estamos Senhor Suplicando Suplicando Meu Pai Clamando Meu Deus Na fé Eu já estou Vendo Meu Pai É pelos olhos Da fé O inimigo Caindo por terra Esta casa Meu Pai Vai viver Meu Deus Um milagre Gigantesco Este povo Vai viver Meu Pai Uma grande Vitória Senhor Este povo Vai contemplar Meu Pai As Tuas Maravilhas Chegando Meu Deus Nós não Estamos pedindo Ao homem Mas nós Estamos pedindo Ao Deus Que fez Os céus E a terra Meu Deus O Senhor Não tarda O Senhor Não falha O Senhor Chega Meu Pai Na hora certa E quando O Senhor Chega Meu Pai O Senhor Chega Para responder A oração Responde Meu Deus Agora Responde Meu Pai O clamor De cada um Meu Pai Que está Fazendo Ao Senhor Entra Entra Nesta Batalha Meu Pai Entra Senhor Agora São vidas Que estão Em lágrimas São vidas Meu Pai Que estão Desesperadas Senhor Neste momento Estão Necessitando Muito Meu Pai Da resposta Do Senhor O Deus De poder O Deus De graça O Deus De maravilha Não Meu Pai Não Não Deixe Esta Pessoa Desistir Meu Pai Neste Momento Eu Apresento Eu Intercedo Meu Pai Porque Eu sei Que quando O Senhor Atende A nossa Oração O milagre Acontece Na mesma Hora Oh Meu Deus Eu já estou Vendo Meu Pai O milagre Acontecendo Neste Momento De oração Senhor Que nós Estamos Pedindo Meu Pai Faz o Teu Querer Transforma Meu Pai Transforma Meu Deus Agora Senhor Esta Batalha Meu Pai Que estava Sufocando Esta Mulher Este Homem Meu Pai Agora Neste Momento De oração Meu Deus Eu já Posso Contemplar As Tuas Mãos Preparando O Banquete Da Vitória Prepara Meu Pai Agora Para a Vida De cada Um Meu Pai Prepara Senhor Agora Para este Home Para esta Mulher Senhor Que está Clamando Juntamente Comigo Prepara Meu Pai Um Banquete De vitória Para aqueles Que estão Senhor Meu Deus Neste Momento Desesperado Senhor Achando Que é o Fim Da Sua Vida Oh Meu Deus Eu já Estou Vendo Neste Momento De oração A grande Resposta Chegando Do céu Eu já Estou Vendo Meu Pai O Senhor Entrando Nesta Casa Entrando Neste Lar Transformando Meu Pai Esta Batalha Que esta Pessoa Está Vivendo Em um Cântico De vitória Faz Meu Deus Agora As Tuas Maravilhas Acontecer Senhor Faz Meu Deus Agora Senhor Os Teus Grandes Milagres Chegar Meu Pai Lá Dentro Do Hospital Dentro Da CTI Dentro Da UTI Meu Pai Até Mesmo Senhor Nesta Casa Esta Pessoa Meu Deus Que grita De dia E de noite Meu Pai Meu Deus Ela está Aflita Ela está Desesperada Ela está Senhor Sem saber Do que fazer Da sua Vida Coloca Tuas Mãos Meu Pai Nos Documentos Senhor Coloca Tuas Mãos Meu Pai Meu Deus Neste Momento Senhor Eu Venho Interceder Eu Venho Apresentar Meu Pai Os Teus Servos As Tuas Servas Meu Deus Que estão Neste Momento Na Fé Clamando Na Fé Suplicando Na Fé Invocando Meu Pai Meu Deus Coloca Tuas Mãos Agora Livra Do mal Senhor Livra Meu Deus Dos Laços Do Passarinheiro Meu Deus O Senhor É O Deus Que Faz Cessar A Guerra O Senhor É O Deus Que Quando Coloca As Mãos Homem Nenhum Pode Impedir Peleja Meu Deus Agora Peleja Por Esta Família Peleja Pelos Teus Servos Peleja Pelas Tuas Servas Meu Pai Meu Deus Quantas Pessoas Estão Campanhas E Mais Campanhas Buscando Meu Pai Libertação Para o Filho Buscando Libertação Para a Filha Buscando Meu Pai O Socorro Bem Presente Na Hora Da Angústia Transforma Meu Pai Este Cativeiro Por Completo Transforma Meu Pai A Situação De Vida Que Esta Pessoa Está Vivendo Meu Pai É Difícil Meu Deus Para Ela É Difícil Para Ele Meu Pai Superar Esta Batalha Diariamente Mas Agora Neste Momento De Oração Eu Já Posso Contemplar Meu Pai Pelos Olhos Da Fé O Mal Caindo Por Terra E O Teu Nome Sendo Glorificado Ó Deus Da Misericórdia Ó Deus Que Atende Ó Deus Que Livra Ó Deus Que Responde Ó Deus Que Faias Ó Deus Que Quando Vem Para Fazer Homem Nenhum Pode Impedir Peleja Meu Deus Agora Por Cada Vida Que Está Orando Por Cada Pessoa Que Está Clamando Trabalha Meu Pai E Traz Paz Para Esta Casa Traz Paz Para Este Lado Traz Paz Meu Deus Ao Coração Desta Pessoa Meu Pai Traz Paz Senhor Agora Traz O Alívio Meu Pai Para Alma Deste Homem Para Alma Desta Mulher Em nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo De Deus Amém E Amém Senhor Jesus Glória Deus Glória Jesus Aí Está Queridos E Amados Irmãos A oração Que move As mãos De Deus Eu Já Posso Contemplar A mão De Deus Pelejando E Trazendo Vitória Para Sua Vida Você Que Está Me Acompanhando Neste Momento Que Acabou De Orar Comigo Seja Abraçado Pelas Mãos De Deus E Seja Agraciado Pelo Socorro De Deus Jesus Diz Na Sua Própria Palavra Tudo Que Pedires A Deus Crendo Deus Te Concederá E Mais Um Dia Eu Já Posso Ver A Mão De Deus Atuando E Te Concedendo Uma Grande Vitória Neste Momento Meu Querido Irmão Minha Querida Irmã Você Já Pode Procurar Ei Pode Procurar Sua Enfermidade Que A Enfermidade Já Saiu Pode Procurar Suas Dores Já Não Existe Mais Jesus Já Colocou As Mãos E Já Decretou O Grande Milagre Para Você Você Que Estava Desesperado Angustiado Não Precisa Mais Se Desesperar Jesus Está Trazendo A Resposta Para Você Através Da Oração Através Meu Querido Irmão Através Minha Querida Irmã Aleluias Deste Grande Clamor O Senhor Já Começou Estender As Mãos E Ordenar Vitória Para Sua Caça Lembre-se Tem Alguém Orando Por Você E Esse Alguém Sou Eu Compartilhe Esta Oração Agora Mesmo Se Escreve No Canal Envie Para O Maior Número De Pessoas Que Você Possa Enviar E Continue Na Fé Continue Na Ainda Não Mandou O Seu Pedido De Oração Lá No Instagram Pode Mandar Pastor Rivair Ponto Silva Que Eu Vou Te Adotar Como Meu Filho Na Fé E Vou Estar Orando Por Você Que Deus Abençoe Sua Vida Que Deus Abençoe Sua Casa Que Deus Te Guarda De Agora Para Tudo Sempre E Não Se Esqueça Amanhã Mais Oração Orações E Mais Orações Para Abençoar A Sua Casa Ore Comigo Todos Os Dias Levante A sua Cabeça Reage Esta Batalha Você É Forte Você Tem Capacidade Para Enfrentar Qualquer Tipo De Batalha E Venci Porque O Senhor Dos Exércitos Está Contigo Como Diz A Palavra De Deus Nesta Peleja Não Tereis Que Pelejar O Senhor Pelejará Por Vós Seja Firme Constante Não Fuja Da Batalha Não Corra Da Batalha Levante A Sua Cabeça Porque Deus Vai Mudar A História De Vida Que Você Está Vivendo A Bíblia Diz Que Zaqueu Quando Recebeu Jesus Na Sua Casa A História Da Vida De Zaqueu Mudou E Deus Vai Fazer O Mesmo Na História Da Sua Vida Tudo Vai Mudar Através De Você E Através Do Seu Filho Através Da Sua Filha Compartilhando Marcando Os Amigos Enviando No Grupo Do Whatsapp Você Que Ainda Não É Inscrito No Canal Se Escreve Deixe O Seu Like Para Que Outras Pessoas Possam Ser Também Agraciado Pelo Poder Do Nosso Deus Que Deus Abençoe Que Deus Guarde A Sua Vida Hoje É Terça Feira O Dia Da Sua Vitória